E a condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, Suzane von Richthofen deixa a cadeia e vai para o regime aberto. Fala aí, Tiago Muniz. Condenada por envolvimento na morte dos pais em 2002, Suzane von Richthofen vai cumprir o restante da pena em regime aberto. Ela deixou o presídio em Tremembé, no interior de São Paulo, ontem à tarde, após decisão judicial confirmar a progressão de pena. A partir de agora, ela pode trabalhar durante o dia e, à noite, se recolher a uma casa de hospedagem prisional designada pela Justiça. A advogada criminalista Maria Jamire José ressalta, no entanto, que a progressão de pena não significa anulação das condenações. Na verdade, é uma continuidade do cumprimento da pena. Ela vai terminar de cumprir essa pena e aí sim atingir. Depois de cumprir a pena, a pena está concluída. Mas não significa que a penalidade foi anulada, a condenação foi anulada, nada disso. Ela continua cumprindo a pena, agora em regime aberto. Ao lado do então namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele, Christian, Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais. O crime aconteceu em outubro de 2002. A gente vai falar mais sobre esse assunto ao longo do dia, porque houve progressão de pena. A gente estava aqui conversando fora do ar sobre esse assunto, não é? Porque, do ponto de vista legal, essa soltura já era esperada. Inclusive, o próprio promotor do caso falou nenhuma surpresa diante disso. Agora, vem cá, no Brasil dizer que 30 anos é a pena máxima para alguém é mentira, né? Ninguém fica. Você tem progressão de regime, você vai baixando a pena. Ela teve bom comportamento, trabalhou e tal, foi baixando, baixando, 20 anos está aí solta. É a nossa lei. Foi suficiente para recuperá-la? De acordo com o sistema judicial, sim, né? Ela está recuperada e pode voltar à sociedade. Alguém que planejou e participou da morte dos próprios pais e acabou com a vida do irmão. Esse é o resumo do que fez a Suzane von Richthofen. Eu acho pouco, 20 anos, acho pouco. Mas a nossa lei diz isso hoje, né? Os 30 anos de pena máxima e aí você vai progredindo de acordo com comportamento, recurso, progressão de pena. Já estava em regime semiaberto, agora migrou pro aberto e é isso aí. Mas a gente vai discutir com quem entende, de fato, do assunto, os juristas, ainda ao longo do dia. Você sabe, Sheila e Carly, ouvintes, é que eu uma vez estava num Roda Viva com o... Oh, meu Deus, o Gabeira. E que, assim como eu, é uma pessoa muito afinada aos direitos humanos, né? E ele trouxe um ponto de vista bastante interessante, que é o seguinte. Existe uma dificuldade muito grande no Brasil de compreender os direitos humanos. Até porque somos uma sociedade muito talhada dentro do autoritarismo e da violência. É uma grande fábula essa coisa de brasileiro cordial. Nós somos um povo bastante violento e bastante autoritário. Gostamos disso. Mas acho que um dos motivos, acredito que um dos motivos pra isso, é porque a nossa justiça, ela realmente permite muito um não cumprimento dela, né? Então é isso. Você condena uma pessoa a 30 anos e essa pessoa, daqui a pouco, nunca vai cumprir esses 30 anos, né? Claro, há exceções. A gente sabe que preto e pobre provavelmente cumprem. Preto e pobre provavelmente cumprem esses 30 anos. Não sai da cadeia. Entra e não sai. Porque não tem advogado, porque vai ser esquecido, por crimes muito menores, passa a vida lá, não sai do sistema. É triste. Não é o caso dela e tal. Mas ela ficou 20 anos. E 20 anos num presídio do Brasil. Aliás, não precisa 20. 5 num presídio do Brasil. Não é recomendável pra ninguém, né? Mas eu acredito nisso. As pessoas não acreditam na justiça brasileira porque é isso. Quer dizer, como assim? Ela ficou condenada a 30 anos, aí não ficou nem 20 em regime fechado, porque ela já estava no semiaberto, né? Ela já podia ter saída temporária. Como assim saída temporária? Lembro que uma vez visitando presídios na Inglaterra, a gente contou sobre as visitas íntimas. E, assim, era uma coisa maluca. Visita íntima? Era um conceito que não entrava na cabeça. Como que existe visita íntima? Então, são questões muito difíceis de serem compreendidas. De fato, quer dizer, se a pessoa é condenada a 30 anos, por que ela não cumpre os 30 anos? Ainda mais uma pessoa como a Suzane von Richthofen, que comprovadamente teve ali laudos psiquiátricos que mostraram que ela tem dificuldade de conviver em sociedade. A gente teve outros casos como o dela que teve que se fazer um malabarismo judiciário ali de pessoas que não tinham como conviver em sociedade. Porque a ideia do presídio é fazer uma ressocialização para quem pode ser ressocializado. Algumas pessoas não podem e vão ter que ficar presas. Então, obviamente, você defende os direitos humanos, todo mundo está ali privado de liberdade, mas tem que ter condições dignas de ser mantido dentro de um presídio para que você possa se ressocializar e voltar à sociedade melhor. E aí, poder voltar a viver sua vida. Algumas pessoas não terão essas condições. Por motivos psiquiátricos, por motivos de saúde, não poderão voltar. Não sei se é o caso dela, a gente vai discutir aqui ao longo do dia, né? Será que ela teria condições de voltar a viver em sociedade? Ela é uma pessoa apta mentalmente a voltar a viver em sociedade? Não concordo que o bondido bom é o bondido morto. Defendo que as pessoas precisam ser ressocializadas, precisam voltar a viver em sociedade? É o caso da grande maioria das pessoas que estão presas hoje no Brasil. Mas não sei se é o caso dela. E se a pessoa é condenada, ela precisa realmente cumprir. Existem as progressões que são necessárias para a maior parte das pessoas. Mas o fato do nosso sistema permitir muito facilmente algumas progressões que não são adequadas, leva a essa descrença no judiciário. E isso é muito ruim. É muito ruim para a sociedade. Porque isso leva a essa descrença no Estado brasileiro que nos leva à anarquia, né? Nos leva à anomia que a gente falava na segunda-feira, que as pessoas não estão mais cumprindo. Por exemplo, no sábado a gente falava aqui. As companhias aéreas pediram uma reunião com o Estado brasileiro porque elas estão desesperadas que as pessoas não cumprem mais ordens nos voos. As pessoas não atendem mais ordens nos voos. A gente chegou a esse ponto. As companhias aéreas estão desesperadas porque os passageiros não cumprem ordem nos voos. Nós estamos num estado de anomia. As pessoas não cumprem ordens porque as pessoas não acreditam mais no Estado. E tem a ver com isso. Então, para que você respeite os direitos humanos, que é fundamental para sermos civilizados, que é o que queremos, nós precisamos também ter uma justiça que se faça cumprir e que se devolva às pessoas quando elas têm condições de ser devolvidas à sociedade.